Música Uma casa de dois andares foi arrancada quase que inteira e levada pela enchente que atingiu no domingo dia 26 a cidade de Raul Soares, na zona da mata de Minas Gerais. Um vídeo mostra o momento que a casa desaba e desaparece na correnteza. O morador do imóvel, Tiago dos Santos, não se feriu. Ele mesmo gravou o vídeo. Ele foi resgatado de barco por militares. Tiago contou que perdeu tudo. Raul Soares é uma das cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias que atingiu Minas Gerais. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E não perca as próximas postagens. E não perca as próximas postagens. E não perca as próximas postagens.